Estou aqui, meu bebê, estou... Em menos de 10 minutos vocês derrubaram o site da GQT. Vocês viram? Foi vocês que derrubaram o Muro de Berlim? Porque todos os artistas fazem esse site, vocês acabaram de derrubar o site em 20 minutos. SBT, minha filha Silvio Santos, alguém aí, pelo amor de Deus, bota uma coisa aí, porque é óbvio que isso ia acontecer, gente. Em nome do Senhor, levante esse site, como é que o meu povo vai pegar os perfumes de vocês? Ux! Gente, está aparecendo esgotado, porque parece que esgotou mesmo, mas vão colocar lá, vocês vão conseguir, certo? É tipo, acho que o teste que eles queriam fazer lá esgotou em 20 minutos. Continuem, que o site está travando um pouco, porque graças a Deus é muita gente, muitos acessos, vocês... Ai, que vontade de dar um morder assim. Mas... Essas 24 horas vocês vão conseguir.